Música 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 Eu vou desistir É por causa dele Dizendo que é por causa dele É por causa dele Que eu vou fazer Fazer eu vou desistir E desde os outros Dizendo que é por causa dele É por causa dele Foi por causa dele e eu não parei de existir Mas é por causa de Jesus, e você tá aqui Na glória e me senta aqui, já é o nosso nome Foi por causa de Jesus, e você tá aqui Eu vou te dar, a culpa de Jesus Eu sei, que eu quero a tua esposa Hoje eu te derrubar, e sobrecarregado Ele vai te ajudar Eu sou você, eu vou te dar Eu sou você, eu vou te dar